Olá seja bem-vindo ao canal vamos fazer mais um vídeo sobre o FreeCAD e nesse vídeo eu vou apresentar aqui uma maneira de poder trabalhar com os primitivos né e através dele fazer a inserção de esquetes para poder recortar um perfil que é um perfil bem simples e eu vou aproveitar nesse mesmo vídeo vou mostrar aqui algumas configurações que é importante vocês saberem para poder utilizar então aqui ó todo meu parte design vou criar aqui um novo arquivo a peça que nós vamos desenhar é uma peça bem simples tá então seria essa peça aqui eu vou inserir um cubo desse cubo vou fazer o que vou montar dois recortes aqui é fazendo aqui a a criação do do cubo então eu venho aqui cubo aditivo nesse cubo aditivo nós vamos ter uma peça um comprimento de 120 milímetros de altura de 60 milímetros e uma largura de 40 milímetros então aqui a definição é um cubo eu vou trazer aqui na tela para todo mundo ver então exatamente a condição que tava ali no nosso desenho tá 120 de comprimento tá 120 de comprimento 60 de altura e 40 de largura então vamos aqui criar um esquete nesta região que é exatamente o rasgo que é solicitado no desenho né um rasgo ali de 20 uma altura de 40 com comprimento de 45 eu vou criar um esquete nessa face vou fazer o o retângulo fora da peça para facilitar e no free card a vantagem é você poder trabalhar também fora da peça e depois posicionar o qual que você quer executar o que você quer executar então aqui de altura ele tem 40 e largura para largura ele tem um 20 e então pegar esse esse cara aqui ó e vou arrastar próximo de onde eu vou trabalhar para eu poder colocar as dimensões e o posicionamento então deste ponto até este ponto horizontal ele vai ter 10 e deste ponto até este ponto vertical ele vai ter 20 e feito o posicionamento agora é só executar o que executar aquela a extrusão um corte extrudado né fechando o esquete aqui um corte extrudado de 45 e aqui coloca o corte de 45 em relação ao que eu tô propondo muita gente pensa em poder utilizar aqui é um recorte feito dessa maneira isso aqui não vai resolver porque isso aqui ele cria uma espessura e não é essa ideia que a gente tá tendo agora né bom agora eu vou girar a peça vou até mudar a forma de verificação aqui a nossa peça vai ser criado o esquete agora nessa face tô mudando aqui novamente e então essa face eu cria um novo esquete da mesma maneira não retângulo e esse retângulo ele vai ter as mesmas dimensões do então que nós temos anteriormente essa linha aqui vale 20 e essa linha aqui vai valer 40 ela é vertical não é horizontal vou trazer essas cotas de forma posicionar melhor vou arrastar esse retângulo aqui e fazer o mesmo posicionamento que eu fiz anteriormente seleciona os dois pontos dimensão horizontal 10 milímetros dimensão então aqui eu vou realizar o extrudado da mesma forma que eu fiz anterior também com 45 milímetros e eu consigo gerar o meu sólido da forma como foi solicitado é um desenho simples justamente para quem está iniciando em desenho técnico com o freecad para poder entender como fazer essas operações principalmente as operações de extrusão e trabalhar a partir do que a partir de um primitivo que no caso seria o cubo bom então espero que vocês tenham gostado aí não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo e aí